e aí galera não esquecendo Deus sempre vai estar em primeiro lugar esse é o foco galera tava vendo aqui nessa outra rua que onde que eu entrei aqui é tudo perto de casa é que tem carro abandonado cara olha aí galera olha aí tem mais dois atravessar a rua aqui vou ali pra vocês verem ali como é que tem carro abandonado ali aguenta a mão aí que eu tô chegando lá pra contar uma historinha pra vocês aqui galera eu tava conversando com o cara lá perto de casa é o pouco que eu entendi dele lá ele falou pra mim que é o seguinte o carro estragou e não ter dinheiro para arrumar não tem dinheiro para arrumar entendeu e o que acontece ele foi comprar outro aí para comprar outro ele tem dinheiro para arrumar ele não tem vai entender isso cara vai entender isso olha aí pra você ver F350 antiga jogada aí na rua aqui ó jogada aí na rua ninguém quer galera queria que alguém me explicasse pra mim como é que funciona isso aqui você não vê ninguém na rua o pouco os caras que tá trabalhando aqui é é você ver galera trabalhando uns pouco mas tudo fechado e aqui essa carraiada dá para entender que tá todo mundo dentro de casa trabalhando de casa você tá entendendo que rolo cara eu quero entender isso que eu quero ficar dentro de casa também entendeu entendeu olha aqui a moampada danada ó olha aqui ó só que eu tô vendo aqui o cara tem que jogar vai lá você viu carrinha é carrinho de criança olha lá ó então é isso aí o carro tudo cozinhando no sol porque tudo cozinhando só eles têm a visão se trabalhar conseguir carrombão vai vai encostando e não gostou na rua e não tem uma olhe na casa do carro aí olha lá pra ver ó não sei não vê os caras trabalhando cara não tô preocupado com isso não deixa eles mas é só que dentro da casa do carro tem 1234 em cinco carros lá atrás tem um jorge um aqui Lord de Arte Lord de Arte ó e lá atrás tem um lá enferrujando também ó grandão olha o grandão ó só pelo tempo que tá lá que vai fazer antes que eu não tira aqui o de lá ó ó tá vendo ó é uma coisa que não dá para explicar isso aqui cara não dá para explicar galera galera quem que vai entender isso cara quem entenda isso queria saber quem que alguém pudesse explicar isso aí para mim os cara aqui não não vai deixa o trem comer surto e o pau quebra beleza vou filmar mais carro abandonado aqui galera o que que eu entendo aqui que tem um lado ruim tem um lado bom tem a aonde que a gente tá morando ali embaixo ali não é também é tipo assim não é a localização não tem por cento mas você vê que também e zebradinho também tá no outro povo grita para rua meio atrapalhado azulizada mas aqui galera esse lado aqui de cima aqui ó a tua mulher tá arrastando o carrinho ali ó que eu falava para ser misericórdia tá com 100 kg dessa terra que não é possível 200 kg tá arrastando lá no trem tem que parar só que quando você já vai saindo aqui no asfalto aí você já vai ver as naves de novo esses carros aqui parece que nem passa para dentro aqui eu tô passando para dentro aqui porque eu sou mentrão não tem medo de nada é acreditado né o que pode fazer o cara quebrar minha câmera isso é né se ele conseguir que se ele não tá para eu abaixar a mão come na boca na hora e muda o meu carro vai embora só que o meu aqui é local né e se ele tentar dar o muro em mim a chance dele errar é cem por cento então é isso aí galera aí aqui nós já estamos na avenida de novo aí é como tu disse né aí aqui já cheira dinheiro ó o bichinho que parou perto de mim ó então é assim galera inscreve no canal tipo sininho vou andar aqui e vou filmar é eu tô dentro dos estados unidos e o pau vai quebrar segura aí fica na paz